Olá, tudo bem? Que bom ter você mais uma vez com a gente aqui no nosso Maricast. Hoje com o nosso programa especial, nessa campanha especial de 10 dias de oração. Nós estamos cada dia debatendo um tema diferente do conteúdo dessa revista maravilhosa com o título Rumo ao Lar. Essa é a nossa campanha da divisão sul-americana para todas as igrejas do seu território. E nós aqui do Espaço Novo Tempo Marizal estamos promovendo esse programa especial como uma alternativa, um programa especial para que você possa também estar por dentro de todos os tempos que serão trabalhados aqui na nossa igreja. Eu tenho alegria de ter aqui comigo hoje nessa noite a Kátia Leal e o Rômulo Leal, esse casal abençoado aqui da nossa igreja, da nossa comunidade. Dizer que é muito bom ter vocês aqui com a gente para a gente poder fazer esse nosso debate aqui desse tema maravilhoso. Hoje o tema número 6. O título desse nosso tema de hoje é Vencendo a Ameaça à Consciência. Um tema muito interessante e para a gente poder começar eu vou pedir Kátia que você possa fazer a oração pedindo que o Espírito de Deus possa estar dirigindo esse nosso debate aqui. Vamos orar? Assim como você está aí, vamos pedir a orientação divina, a condução do Espírito Santo. Ore com a gente Kátia, por favor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado Senhor por estarmos aqui participando desses 10 dias de oração. Obrigado porque já estamos no sexto dia e que esse dia com certeza possa trazer a nós muitas bênçãos. Nos ajude a cada dia a nos discernir a verdade do erro para que nós possamos estar preparados para os dias de provação. E nós possamos sempre, sempre escolher a verdade. Nos dê um bom estudo agora nesse momento. Fica com cada um que está escutando essa mensagem, que está nos assistindo. e abençoe a todas as famílias da Igreja do Marizal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado Kátia. Nós vamos começar agora, amigos, esse nosso debate lendo a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 22. Eu vou pedir, Romulo, para você ler para a gente. A partir daqui a gente já vai debater aqui os principais tópicos do nosso estudo de hoje. Você pode ler para nós, por favor? Sim, pastor. Muito bem. Esse verso aqui de Marcos 13, 22 é um verso bem interessante, porque ele está falando no contexto dos sinais que vão ter lugar próximo da volta de Cristo. Então, essa aqui é a sessão chamada do Sermão Profético, ali do Monte das Oliveiras, ali, onde Jesus falou dos sinais. E aqui, Kátia Romulo fala de falsos cristos e falsos profetas, né? Eles vão operar sinais e prodígios. E o mais interessante que ele fala é que, se possível, poderia enganar, pode enganar até mesmo os próprios eleitos, né? Os próprios escolhidos, né? Qual o entendimento que vocês têm a respeito desse verso aqui? O que vocês acreditam que seja importante a gente ressaltar para os nossos amigos que estão ouvindo a gente aqui nesse momento? Eu vou destacar um pouquinho sobre os profetas, né? Porque os profetas antigos, eles faziam muitos milagres, né? Operavam, ressuscitavam, curavam. Então, aquilo era muito forte na época bíblica. E hoje, muitas pessoas vão a Deus e, desde antigo, antigamente buscavam a Deus para curas, milagres. E hoje não é diferente, né? As pessoas vão para as igrejas, muitas vezes procuram curas, milagres, prodígios. E essas coisas acontecem dentro das igrejas, né? A gente vê aí muitas igrejas fazendo milagres. E as igrejas são cheias. Se você... Muitas vezes nós somos criticados porque nós não fazemos milagres, né? A igreja adventista não faz milagres. Então, as pessoas buscam milagres. E aí, quando a Bíblia diz que haverão falsos profetas, ela está nos alertando. Ela está dizendo, olha, cuidado que tem muita gente aí que vai fazer curas, vai trazer milagres que não são verdadeiros. E como é que eu posso saber se são verdadeiros ou falsos? Aí eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Exatamente. Um ponto que a gente pode destacar também, assim, Rômulo, é que a palavra profética nos diz que dentro desse contexto de sinais e prodígios que vão ter lugar próximo da volta de Cristo, essas coisas poderão confundir as pessoas, né? Inclusive, nós temos uma citação aqui do livro Maranata, né? Da Meditação Maranata, página 93, uma citação de Ellen White, onde ela diz que a contrafação, ela vai se parecer tanto com a verdade que vai ser quase impossível você distinguir o que é mentira da verdade sem usar a Bíblia. Você vai precisar usar a Bíblia, estar com intimidade com a palavra para você poder fazer essa distinção. Você acha, Rômulo, que já chegou esse tempo, esse momento, onde essa distinção está começando a ficar cada vez mais difícil? O que você diria? Sim, sim, pastor. Nós estamos num período, num tempo agora, em que os nossos jovens e até mesmo nós mesmos, os mais antigos da igreja, estamos perdendo um pouco do foco da Bíblia. Tem tanta coisa hoje que nos tira o foco que acabamos nos distanciando da palavra de Deus. Então, a gente vê jovens hoje, principalmente no celular, nas coisas fúteis, assim, do dia a dia, o dia inteiro e acaba perdendo esse momento que é precioso para o estudo da Bíblia, para que, assim, a gente possa ter conhecimento de como nós devemos agir nesse momento. Perfeito, é isso mesmo. E o que é interessante é que, assim, quando você precisa fazer a distinção de um produto falso, de um produto verdadeiro, você tem instrumentos, né? E nós temos a Bíblia como sendo o nosso instrumento para a gente fazer essa distinção. Outro ponto interessante é que, assim, uma vez que a gente tem que ser íntimo, Kátia, da Bíblia, para a gente poder ter condição de fazer essa distinção, a palavra profética faz um chamado ao reavivamento espiritual, né? E é que ela diz que, no livro Profetas e Reis, página 365, diz que a religião não pode ser do exterior, ela precisa ser uma religião do íntimo. Somente aqueles que vão ter uma experiência legítima, íntegra, real com Deus, é que vão conseguir passar por esse tempo de prova, né? Como é que você enxerga hoje o cenário, Kátia? Como é que você vê hoje esse cenário? Hoje ainda está sendo muito difícil, assim, de você distinguir. Quem sabe, né? Algumas pessoas vão achar que é difícil fazer essa distinção. Mas, no fim, Deus está olhando o coração e Ele sabe. Aqueles que realmente estão tendo essa experiência legítima com Ele, não é isso? Sim, com certeza. Reavivamento e Reforma, ela é uma necessidade, a necessidade da igreja, a necessidade do povo de Deus nesses últimos tempos. Se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós não nos alimentarmos diariamente para esse reavivamento pessoal, a igreja não vai ter um reavivamento se cada membro da igreja não buscar o seu reavivamento pessoal. Então, eu sempre ensino isso para os meus filhos. O nosso culto aqui é importante. A mamãe está orando com vocês todos os dias, mas você tem que ter um momento a sós com Deus, porque Deus quer falar ao seu coração, Deus quer falar com você. Aqui nós estamos juntos, é importante o nosso culto junto, mas você tem que tirar um tempo, só você e Deus, porque Deus quer conhecer você intimamente, apesar de Ele já te conhecer. Mas Ele quer que você bata um papo com Ele. Assim como você tira a hora para bater um papo com um amigo, você liga para um amigo para saber como é que está, e com Deus. Como é? Eu sempre, na hora do culto, quando estou fazendo com a minha família, com meus filhos, eu pergunto, e aí, quem já conversou com Deus hoje? Você já falou com Ele hoje? Ele estava te esperando. Porque eu sempre falo com Ele, o nosso preparo tem que ser individual. Perfeito, isso mesmo. E um outro ponto importante, Rômulo, que aparece aqui no conteúdo do nosso material dessa semana, que se fala a respeito de um erro antigo, que é trazido com uma roupagem nova. É dito que, assim, nós sabemos desde o princípio que Deus estabeleceu um dia de guarda, que é o dia de sábado, porém, se apresentou um sábado espúrio, o domingo como dia de guarda, e essa mentira vai voltar novamente, apresentada agora com uma nova embalagem, e muitas pessoas vão abraçar essa mentira. Inclusive, aqui nessa mesma meditação maranata, fala-se que os Estados Unidos vão dar as mãos para o papado. Uma união que, no começo, era improvável de a gente imaginar. A gente já está vendo essas coisas acontecerem nos nossos dias hoje, né, Rômulo? Sim, sim. Já vemos muito. E... o que nos leva a... a crer é que nós precisamos, a cada dia, estarmos preparados para sabermos distinguir. Olhando no aspecto político, tem uma questão que a gente estava conversando com o Cátia, que existe muito agora essa questão de ressignificar algo que a gente conhecia, que era de uma forma. E a questão do socialismo agora, eles estão tentando trazer isso, ressignificar uma pessoa, ressignificar um ato. E eu creio que é dessa forma que isso vai acontecer. Essa roupa nova, que é ressignificar aquilo que já era conhecido antes. Exatamente. E vão se apresentar alternativas, né, vão se apresentar opções, possibilidades de se valorizar algo que a gente já tem certeza que não tem respaldo pela palavra de Deus, né? Isso é realmente algo bem interessante. E agora a gente poderia estar falando também, Cátia, de diante de todo esse cenário em que vão atacar a consciência, vão querer fazer ataques às pessoas que têm convicções sólidas na palavra de Deus, né? Para a gente poder ter essa convicção sólida no nosso coração, na nossa mente, a gente precisa buscar o nosso reavivamento espiritual pessoal, né? Isso vai ser necessário, né? Como que você aplica, Cátia, assim, na tua vida pessoal? O que você acha que você precisa fazer na tua vida pessoal que vai impactar não somente você, mas vai impactar a sua família, vai impactar a igreja, a tua pequena comunidade, a tua vizinhança? O que você acha que você pode fazer e que vai ter desdobramento não somente para você pessoalmente, mas para as pessoas que estão perto de você? A Bíblia nos diz que é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então a gente tem que se encher do Senhor, encher-nos da palavra de Deus. Eu acho que naturalmente quando a gente tem Deus em nossa vida, a palavra, a gente exala. Não precisa a gente falar que a gente é cristão, as pessoas veem isso na gente. Então você se torna diferente quando você anda ao lado de Cristo, você se assemelha o seu semblante a Cristo. Uma vez eu fui no médico, o médico disse você tem cara de que canta na igreja. Aí eu disse mas onde que é? Onde está? Alguma coisa? Alguma roupa? Não, está no seu rosto. Fui fazer um exame de voz, né? Você tem cara de quem canta na igreja. Então não precisa a gente ficar anunciando. Quando você anda com Cristo, você se alimenta da palavra, você transpira, você resplandece. As pessoas olham em você e veem algo diferente. Então acho que quanto mais a gente andar perto de Cristo, andar com Cristo, nos enchermos da palavra, isso vai ser natural na gente. Perfeito. Rômulo, o que você acha que você pode promover na sua vida mesmo que vai ter impacto na vida de outras pessoas, dos seus filhos, da sua família, seus colegas de trabalho? Assim, quando estamos ligados, né, o dia todo, o tempo todo com Cristo, seja Ele pela palavra, em música, as pessoas percebem isso na gente. Onde eu trabalho, a primeira coisa que eles veem na nossa, na forma que a gente veste, na forma que a gente fala, como a gente procede, né, eles veem algo diferente, porque o povo de Deus, ele é diferenciado, ele é um povo escolhido. Entendeu? Então, quando a gente está com Ele, meditando, cantando, isso faz parte desse reavivamento, as pessoas veem na gente, elas logo perguntam, tu é crente? É verdade. Eu sou, sou Adventista, sétimo dia, e lá onde eu trabalho, tem várias pessoas que são Adventistas na cidade inteira, eu já visitei, desde igreja, lá onde eu trabalho, lá no município onde eu trabalho, em tribos Adventistas, como nas comunidades rurais, também, são pessoas humildes, né, que a gente vai, conversa, compartilha da lição da Escola Sabatina, entendeu? Então, a gente, fazendo isso dia a dia, as pessoas vão notar na gente que a gente é diferenciado, entendeu? Então, esse reavivamento nos traz isso, essa ligação direta com Deus, o tempo todo nos faz ser assim. Perfeito. Quero agradecer você, Kátia, Rômulo, vocês por estarem aqui enriquecendo esse debate maravilhoso aqui com a gente, aqui no nosso Maricast, e dizer que foi realmente muito bom participarmos junto desse momento. Para você que está com a gente aqui acompanhando esse sexto tema, nós queremos fazer um convite especial para você, fazer um apelo para você, dizer para você que, se você for alguém alicerçado na palavra, se você for íntimo da palavra, sua consciência não será abalada, sua consciência não será violada, e você vai estar firme durante esse período de prova e perseguição que se aproxima de nós nos próximos dias. Quero convidar você também para você acompanhar com a gente o sétimo tema dessa campanha. O título é Vencendo como ele venceu. Você pode estar em casa, no seu trabalho, onde você estiver, você vai poder estar conectado no nosso canal, acompanhando esses temas maravilhosos dessa revista Rumo ao Lá, que é o material que nós estamos estudando durante essa campanha. Que Deus possa te abençoar e eu espero você no nosso próximo tema. Até lá, Deus te abençoe. Tchau.